Este seu olhar Este seu olhar Quando encontro o meu Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah Se eu pudesse entender O que dizem Os teus olhos O que dizem Os teus olhos O que dizem Os teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Os teus olhos O Hollywood Os teus olhos